Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá muchachos e muchachas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Hoje iremos falar aqui sobre jogos que todo mundo pede, mas os desgramados não lançam o joguinho que todo mundo quer Pois é, a gente fez um último vídeo falando de jogos que ninguém pediu e lançaram, mas tem outros jogos aí, sequências principalmente Tem galera pede, 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 pede e os caras não fazem, mano, vocês estão todo mundo pedindo, qual é a chance disso dar errado? São minuas, faz logo o bagulho, e vamos falar disso aqui mesmo, vamos falar dos jogos que nós queremos aqui nessa bagaça E os caras não lançam, e deixa aqui nos comentários jogos aí que você também quer ver lançar, que você acha que o pessoal quer ver lançar Que eu não falei nesse vídeo, beleza? Então jovens, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça que como sempre ajuda a nós, dá aquele like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, que é o de paraquedations aqui E me siga no Instagram, o link está aí na descrição, para você ver minha cara feia lá E vambora para o vídeo E obrigado galera, Dom Capistão do Hades, pela sugestão dos jogos Bem, vale lembrar que aqui não vai ter apenas sequências E no primeiro aqui da lista, o caso é exatamente isso Não uma sequência, porque Dino Crisis já tem uma trilogia bem definidinha aí, dos juegos Mas um remake Pois é né mano, a Capcom está pegando seus jogos velhos aí, tipo Resident Evil E fazendo os remakes bem legais, mano, porque sim Querendo ou não, Resident Evil, datou pra caramba E Dino Crisis é basicamente a mesma coisa, cara É um jogo bem estilão Resident Evil, com aquelas câmeras fixas, né, o estilo de câmera, movimentação Com exceção que aqui a gente não tem os zubis lentos E a gente tem os malditos velocirápidos que correm para um caramba atrás de você O que deixa o bagulho muito mais tenso Pois é, Dino Crisis é um daqueles jogos que a galera pede, pede, pede bastante remake E que seria muito interessante ver aí no futuro Já que está dando tão certo essa parada de remake, sabe Que é um jogo bem consagrado, inclusive Seria muito legal ver uma nova versão desse joguinho Aí, em terceira pessoa, né Com aqueles dinossaurinhos do barulho na sessão da tarde Querendo morder o seu popóvis Cara, seria muito legal Então, eu acho que é um jogo que merecia um remake E que eu vejo muita gente pedir remake E até agora ninguém, ninguém falou nada ainda Bullying o 2, mano Sério, Bunny foi um jogo que fez bastante sucesso Ao mesmo tempo que fez uma polêmica absurda do caramba Simplesmente por causa do nome do jogo E, tipo, você tem aqueles tiozão que quer proibir tudo, né O cara vê um negócio ali e fala Proíbe isso aqui E, bueno, era quase isso O cara nunca tinha jogado Achava que o jogo era pra fazer, né O que o nome do jogo diz Mas é o contrário Na verdade, o jogo Se você for analisar pela história Era mais um combate contra isso E, bem, esse jogo ficou consagrado aí Um dos melhores jogos da Rockstar Diga-se, de passagem Quase um GTA aí Da escolinha do barulho E muita gente queria ver uma sequência Cara, a Rockstar fez aí sequência de Red Dead Redemption Que só tinha um jogo E, velho, não seria ruim Ter uma sequência desse jogo Eu acredito que venderia demais também Muita gente pede e a Rockstar é aquilo, né Ela faz quando ela quer os bagulhos Ela tem o tempo dela Mas espero ver em frente aí algum dia E, cara, como pedem esse jogo aqui, velho É um jogo daqueles que até hoje Tem gente jogando, é incrível Okami Um jogo cheio de alegorias Cultura, história japonesa Lobinho bonitinho, branquinho Tocando alto esterro Porradeiro maluco Okami Cara, esse jogo é sensacional Porém, né É um jogo que até hoje não viu uma sequência E o motivo é um pouco óbvio Vendas Cara, Okami vendeu muito mal É um daqueles jogos bem Poder dizer, bem ofuscados Que merecia muito mais atenção Do que ele deveria receber A gente tem um jogo aqui Que envolve muito mitologia japonesa De controlar o materasso Ou o cachorrinho fofinho, branquinho Basicamente em busca aí De restaurar o mundo, o sol E, cara, esse jogo Ele definiu muitos padrões Inclusive Pro gênero de jogo Meio que japonês, né Até o estilo de menu Dele foi puxado por muitos jogos Depois aí Que ele foi lançado Mas foi um jogo Que acredita-se Que ele vendeu mal Porque ele lançou Na época de geração De transição de console Pode ser por isso Não sei também Se foi pelo fato De que era um jogo Muito japonês Algo que não fez Tanto sucesso Quanto deveria Principalmente aqui no ocidente Que tem um público Muito gigantérrimo Mas que é um jogo Que, velho Não sei porquê Ficou apagado assim O jogo tinha um combate legal Um combate bem diferente, né A interação com o cenário Era tudo diferente Era tudo relacionado ao pincel Aquele pincel Modelava muitas coisas Servia pra lutar com inimigos E chefes também Colocar fraquezas, etc E seria muito legal Ver uma nova geração aí Com uma história nova Coisas novas Totalmente ao redor Dessa mitologia japonesa Que o Okami explora Que é sensacional, velho E hoje a galera aí, mano Todos os nomes do Okami A galera conhece Por causa de Naruto quase Porque é tudo Do folclore japonês mesmo E seria bem-vindo pra caramba Eu acho, né Porque hoje ele já atingiu Um status mais cut Ficou um pouco mais famoso Com o tempo E eu acho que hoje Venderia bem mais Do que ele não vendeu No passado E que merecia ter vendido Ah, nosso queridão aqui Bloodborne 2 Eu acho que esse aqui Do meu círculo social Pelo menos Só dá ele Todo mundo Quer um Bloodborne 2 Todo mundo pede Pro Bloodborne 2 Oh my god Mano, o bagulho Chegou até no status Meio que de histeria coletiva Porque tipo assim, mano Era um negócio assim Eu não lembro Eu lembro que teve algo Que eu não sei se foi a Playstation Foi alguém ali relacionado ao jogo Tweetou que estava jogando Matando a saudade Jogando Bloodborne Só pro cara comentar isso Já teve especulação De que ia ter anúncio De Bloodborne 2 Cara, eu fiquei meio que munido A isso Na época eu ficava na hype também Mas aí eu vi Que era bem histeria mesmo Da galera Mas que cara Quando anunciar Esse bichinho aqui Se anunciarem um dia Vai ter muita gente querendo Muita gente disposta A jogar A comprar Porque esse jogo É absurdamente bom E cara Ver uma sequência dele Que dá pra fazer sequência História nova Claro Mas dá pra fazer sequência Seria interessante De se ver Eu gostaria muito Claro que eu gostaria De Bloodborne 2 E eu acho que a maioria Aqui desse canal Também gostaria de ver O Bloodborne 2 Lindo e pomposo No seu videogame Ralph Life 3 Pra mim esse é o mais pedido É até meme Essa parada de Ralph Life 3 Porque já se passou Anos e anos e anos Que saiu Ralph Life Saiu seus episódios E não saiu Ralph Life 3 Todo mundo quer ver Aí os caras vão lá E anunciam Ralph Life De realidade aumentada É né Pois é Cada um sabe o que faz Mas que também Pra mim Foi meio decepcionante Que se viesse Um Ralph Life 3 Ia ser muito interessante Eu acredito Que tem um pouco de medo Por parte da Valve Porque já se passou Muito tempo Da época de Ralph Life E eram outros tempos Porque cara Ralph Life 1 Ele basicamente Revolucionou O gênero de FPS Ele definiu Muitos conceitos Que são usados Até hoje Nos jogos de FPS Sem contar A física Do Ralph Life 2 Também Que cara Era absurda Animal A engine Que esse jogo rodava E que simplesmente Modelou muito Do que alguns jogos Viriam ser E eu acredito Que esse medo De lançar Ralph Life 3 É não inovar Mais o bastante Que os outros Ralph Life Fizeram Porque hoje Já é bem mais difícil Hoje o mercado De games É muito mais competitivo E entre aspas Saturado Sem querer falar Um termo pejorativo Do que antigamente Então eu acredito Que isso seja Um receio Dos caras Em lançar Um Ralph Life 3 Mas todo mundo Quer Todo mundo quer Ver mais sobre a história Continuação Ou histórias novas Merece Merece Uma continuação E a Valve Falou que Dependendo das vendas Desse Ralph Life Em realidade aumentada Eles vão pensar No Ralph Life 3 Mas pra mim Isso foi pra vender O jogo Sinceramente Chrono Trigger E a sua linda sequência A gente teve Chrono Trigger A gente teve Chrono Cross E a gente queria mais E todos Quer dizer A maioria Falava de Chrono Break Que foi registrado Pela Square Aí foi cancelado Aí ficou aquele projeto Meio polêmico Zão Ninguém sabia Se queria lançar Ou não E Chrono Trigger Tinha uma equipe Incrível História bem contada Personagens Tanto no Chrono Trigger Quanto no Chrono Cross E velho Imagina agora Saiu uma versão Anunciar uma nova versão De Chrono Pô mano Tão fazendo Final Fantasy Refazendo Final Fantasy Mano Faz o Chrono aí Pra nós também Não custa nada Não Jão Pô Faz o Chronozinho Chrono Break Com gráficos atuais 3D Bonito Maravilhoso Nova geração Ia ser Pomposo Ia vender demais Tem fã ao redor do globo Pra caramba E muita gente Cogita aí Tanto que tem até fã Lançando Jogo de Chrono Baseado como seria Uma sequência De Chrono Trigger E etc Mas Por enquanto Nada oficial Vendo a luz do som Mas muita gente Quer ver Muita gente pede Outro jogo Que todo mundo Queria Que ficou só Na degustação Totosa Foi Silent Hills O PT Lá do Kojima Antes de romper Com a Konami Inclusive Estão rolando boatos De Uma possível aliança Com a Konami Oi Konami Chotei Uma possível aliança Com a Konami De enrolar Esse PT Bem O fato é que PT Silent Hills Ele meio que Destrinchou o que Viria a ser Death Stranding Então é um jogo Que eu acho Que não vai sair Eu acho que Não vai lançar Da forma que ele Iria ser Talvez E se for lançar Um jogo Na base De terror Vai ser algo Diferente Mas que Muita gente Pagou pau Para esse jogo Ficou muito animado Com o Silent Hills E que de fato Parecia ser bem Temeroso Bem medonho Mesmo Não está no gibi E Foi cancelado Ficou aí Na babação E ninguém Pôde Experimentar Esse jogo Por completo E bem guys Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esquece Se inscreve no canal Deixa seu like É nóis Um beijo no popô Abraços E fui